Eita família de homens, agora vem sempre feliz com o portão do céu, e o cantor é o DT, para o DT. DT, também DT, a outra vez eu disse, boa noite. É o que ele vai ter que pegar a música da Albuquerque, a música de Bárcio Lima. A música é da nova, a tristeza, estendora. Isso de mais tudo é cumprimentado do presidente do bloco Xavier Alexandre Lima. É o patrinho do bloco Marcos Amorite Aldeiros. A essa galera, eu vou pedir desculpas aos meus concorrentes, eu vou orar o jeito dele. Vamos lá gente, de Bárcio Lima, vamos para a tristeza do bloco. Hoje eu não quero sorrir, hoje eu só quero sorrir. Hoje eu caio na folia, eu vou com todo o guardão do Zéu. Hoje eu não quero chorar, hoje eu só quero sorrir. Hoje eu caio na folia, eu vou com todo o guardão do Zéu. Quero ouvir! Quero ouvir! O guardão esteja embora, só despeje de mim. Não quero conta pagar, não quero raiva pra ti. Quero brincar no portão do Zéu. Quero ouvir! Eu vou, eu vou sim, o nome é Bárcio Lima. O palado chamou, quem quiser pode vir, vai ser feliz no portão do Zéu. O palado chamou, quem quiser pode vir, vai ser feliz no portão do Zéu. Isso é carnaval, viu gente? O bloco Zéu, linda, periferia de Fortaleza. É lá no campo do Zéu, é só estigma, não é arte também, né? Hoje eu não quero chorar, hoje eu só quero sorrir. Talento em foco, fala mais, pra quem fala menos, tá aqui, fala mais, pra quem quiser tudo falar e fala mais. Isso aí, quer que é grande, quer que é, tá na mídia, tem que é, quer eu mirar. É isso aí, é a música chegando aqui no décimo primeiro dia. Beijo, bofim dia. Talento em foco, onde o foco é? Fala, faz, fala mais que eu quero ouvir. É o carnaval, manda a tristeza embora, choca a tristeza pra fora. Tenha gostoso, mas a satisfação de participar do festival. Conta pra gente, meu querido. Muito boa, quero parabenizar todos os composidores, todos os intérpretes que vocês, artistas, nós somos artistas que fazem o carnaval de Fortaleza. Muito obrigado. Aí, valeu, tá lento? Não, o de foco é você. Apoio Movelaria Porteiro Móveis.